Olá pessoal, essa é uma notícia de última hora, portanto nós estamos atualizando praticamente no mesmo instante em que o fato acontece. A Polícia Federal realizou neste domingo, dia 24 de março de 2024, três mandados de prisão. Foram cumpridos relacionados ao homicídio da então vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e de seu motorista Anderson Gomes. O fato aconteceu em 14 de março de 2018. Segundo confirmaram fontes da Polícia Federal foram presos os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, além de Rivaldo Barbosa. Chiquinho Brazão é deputado federal pelo União Brasil e chegou a ser secretário especial de ação comunitária da Prefeitura do Rio de Janeiro. Seu irmão Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Eles estavam sob investigação no caso, a partir da delação do ex-policial militar Elcio de Queiroz, acusado de ter dirigido o carro usado no assassinato de Marielle e Anderson. Em entrevista ao Globo em janeiro, o conselheiro afirmou ser inocente e não ter ligação com o crime. Não conhecia essa gente, graças a Deus. O terceiro preso preventivamente, Rivaldo Barbosa, é ex-diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo a fonte da PF, ouvida pela imprensa, a morte de Marielle teria sido encomendada por conta da resistência da vereadora a um projeto de lei que regulariza condomínios na zona oeste do Rio de Janeiro. A zona oeste tem bairros controlados por milicianos que exploram empreendimentos imobiliários na região. Em 19 de março deste ano, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, havia anunciado que a delação premiada de Rony Lerça, preso acusado de ser o executor do crime, havia sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal por envolver pessoas com foro privilegiado. O ministro havia dito que a conclusão do caso Marielle ocorreria em breve para decepção completa dos esquerdistas. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foi deputado e, ao mesmo tempo, eleitor da senhora Dilma Rousseff do PT, eleitor de Lula do PT, seu irmão, que é o deputado federal Chiquinho Brazão, também preso nesse momento pela Polícia Federal. Um outro detalhe interessante é que o Chiquinho Brazão, do União Brasil, mais ligado ao Centrão e, portanto, mais ligado às pautas do suposto governo Lula do que a qualquer outro espectro político atual do Brasil, só existem dois. Mas é importante ressaltar que ele participou até recentemente do governo do atual prefeito do Rio de Janeiro, que se liga ao Lula, que é um eleitor de Lula, inclusive há gravações de ambos naquele processo rumoroso da Lava Jato, e ele deixou recentemente o cargo de secretário especial de ação comunitária da Prefeitura do Rio, mostrando, mais uma vez, que os assassinos, os suspeitos, os acusados pela morte de Marielle estão ligados à própria esquerda, estão ligados aos políticos da esquerda e não àquele outro grupo que eles insistem. Hoje mesmo eu vi matéria de um portal aqui de Teresina, um portal AZ, informando que são ou seriam milicianos bolsonaristas. Me parece que eles são mais milicianos ligados à esquerda, como eu disse, do que a qualquer outro segmento. Diz a matéria do jornal O Globo, Chiquinho Brazão deixa o cargo de secretário especial de ação comunitária da Prefeitura do Rio. Ele é irmão do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, um dos investigados pela PF no processo de homicídio da vereadora Marielle Franco. Essa conclusão da Polícia Federal, das investigações realizadas, silenciam todos aqueles que eram implacáveis acusadores de outro segmento político que não à esquerda, de outros políticos que não àqueles mais ligados ao suposto governo atual. Tony Rodrigues, Além da Notícia.